No vídeo de hoje eu vou ensinar como evitar o roubo de dados no Whatsapp. Primeiramente o Whatsapp é uma ferramenta que não evita esse roubo, mas o usuário pode evitar. Primeiramente você vem nos três pontinhos, configurações, agora vai em Conta, Privacidade, e aqui você escolhe quem pode ver seus dados pessoais. Nessas opções aqui tem o Visto por último, qual foi a última vez que você viu o seu Whatsapp, foto do perfil, recado, status e localização em tempo real. Em Todos terá essas opções aqui ó. Todos, Meus contatos e Ninguém. Aqui fica a seu critério marcar as opções. No meu caso aqui, deixaria em Todos. E foto do perfil, fica a seu critério, você coloca Meus contatos. Meus contatos e status vai aparecer essa opção aqui ó. Quem pode ver suas atualizações de status. Meus contatos, Meus contatos é certo de compartilhar somente com os contatos. E você marca que você estiver... Você marca mais adequada que achar possível. Então esse foi o vídeo de hoje pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o gostei. E se inscrever no nosso canal. Tchau. Tchau.